Fala aí turma, bem vindo a mais um vídeo do canal Lords Gameplay na área. Galera, hoje eu vim falar sobre dois assuntos, o vídeo é curto, né? Não vou, não, prometo que não vai ser um vídeo muito longo, né? Então, o que acontece? Eu vim falar sobre dois assuntos. O Player Now, o Battlegrounds, que eu, assim, que eu tô muito chateado, eu comprei o jogo praticamente no lançamento, né? E até agora eu não consegui jogar direito. Eu jogo, mas trava o jogo toda hora, é muito bug, eu sei que o jogo tá em desenvolvimento, mas o jogo, pô, o jogo é antigo, o jogo já existe há quase um ano aí pra PC, entendeu? E veio pro Xbox, pô, tanto jogo em lançamento, galera, tanto jogo em lançamento que vocês aí têm acesso, né? E não tem esse problema, tem uma atualizaçãozinha aqui, uma ali já resolve um probleminha, um bugzinho aqui, um bugzinho ali, pô, mas esse Player Now Battlegrounds, você não consegue jogar. Eu logo aqui com a, com a, com a, entro, entro pra jogar e... É difícil, o jogo não, o jogo não funciona, trava, aí você volta pro início do jogo, a partida quando você já entra, você já tá morto, pô, é brincadeira, essa é a falta de respeito aí com o gamer, galera que vai comprar o jogo no lançamento, pô, não vê que essa história de vez, acabou pirataria, meu irmão, pirataria não existe, isso aí não é mais desculpa pra ninguém. Pô, isso aí é palhaçada, pô, eu tô muito chateado com, 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 com... Não é, assim, o... o pessoal podia dar mais uma caprichada nisso, né, pô, pelo amor de Deus, meu irmão. Mas já tem uma semana que o jogo lançou e não lançou uma atualização decente, o jogo parar de travar, não tem um servidor BR, só tem América do Norte, Ásia, Oceania, Ponte que partiu, daqui a pouco vai ter servidor em Marte, mas não vai ter aqui no Brasil, porra. E o segundo, galera, é uma coisa mais importante pra quem tá jogando Assassin's Creed Origins, eu, como eu falei pra vocês aí, eu tive meu arquivo corrompido, não sei como, acho que, é, eu acho que faltou luz aqui na hora que tava salvando, tô até aqui jogando aqui, ó, tô na tela de habilidades aqui, ó, comecei a jogar do zero de novo, porque o jogo é sensacional, né, e, porra, galera, é complicado porque, tipo assim, tem um problema no, no, no jogo que ele dá uns, 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 uns problemas de áudio no jogo, entendeu? Ele trava o áudio, é, a legenda fica, né, mas o áudio ele, ele trava. Então, eu vou ensinar pra vocês como resolver esse problema, isso aí não tem nada a ver com o idioma, ali, as configurações do jogo, não. Eu tomei uma surra, porque eu desinstalei, e instalei, é, eu desinstalei a instalação em português, que é separada, né, parece que o negócio é diferente aqui, você tem que baixar a, 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 o arquivo de, de idioma, PT-BR, separado, você não, não vem com o jogo, né, Então, eu, eu achei que era problema nisso, eu fui, desinstalei, coloquei tudo em inglês, mas continuou o problema, então eu tive que ir no Xbox, né, foi até aqui em configurações, eu tive que ir em configurações aqui, não sei se dá pra ver daí, ó, ó, o negócio tá aqui, galera, ó, saída de vídeo, entendeu? Você tem que resetar isso aqui, como é que você vai resetar isso aqui? Né, você coloca aqui, tá, é, vamos supor, tá em 1080p, configuração de vídeo avançada, tá vendo? Você tem que colocar, aí, aqui que tá a brincadeira, ó, detecção automática, você troca, você, né, geralmente fica em HDMI, né, que é o padrão da televisão, você tem que botar a detecção automática, ele meio que dá uma reiniciada aí, se você colocar em um, em outro, você mexe nisso aqui, ele meio que dá uma reiniciada e ele volta. Eu também mexi aqui, saída de áudio aqui, entendeu? Dá uma olhadinha nisso aqui também, ó, isso aqui geralmente tava, 1C tá em 7.1, não compactado, essa saída de áudio, né, eu coloquei estéreo não compactado, eu tô falando o que eu fiz e pra mim deu certo, entendeu? 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 Então, o que acontece? O áudio do, 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 do jogo, galera, pra quem não tá me... É porque aqui não tem como eu mostrar mais, mas... Aqui não tem como eu mostrar mais, mas o áudio do, 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 do jogo, ele fica fazendo o seguinte, é, quando você vai pra aquelas falas com, 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 com o personagem do, do game, né, e o principal, o baia, que ele começa a conversar com alguém, a fala fica muda, é um, é até um problema semelhante ao Darksiders, a tela, a, 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 o áudio fica mudo e a legenda, só fica a legenda, tanto o inglês, quanto o IPT-BR, ele fica somente a, 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 a legenda, o áudio some. Pô, tomei uma surra, eu fiquei procurando isso, isso, eu sei que resolve ali, onde eu mostrei pra vocês ali, vocês tentam reiniciar por ali o, 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 é, bota, se, se tiver numa, num, numa opção não compactado, bota em outra, entendeu, saída de vídeo e saída de áudio, você tem que mexer ali, o problema tá ali, eu acho que comigo aconteceu isso porque eu troquei de televisão, eu tenho uma outra televisão aqui, que é meu filho ficar jogando, tá vendo, entendeu, a gente tem um Play 4 aqui também, um Nintendo Wii, a gente fica sempre aqui tudo junto, valeu pessoal, então é esse detalhe aí que eu vim falar pra vocês aqui, o que eu descubro, o que eu, o que eu, é, que é bom pra mim, que eu descubro, eu tento compartilhar aí no canal aí pra vocês verem aí, valeu, um grande abraço aí, ó, amanhã já, amanhã já é Natal, olha a rabanada, vamos comer pouca rabanada, valeu pessoal, tamo junto aí, abraço, ó, eu já ia me esquecendo, ó, dá aquele like maneiro aí pra gente, pra fortalecer o canal, se inscreve também, ativa o sininho, que é importante, você vai ficar recebendo notificação aí do Lord Gameplay, valeu, grande abraço mais uma vez aí, fui! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma